Vamos botar um papo aqui Júlio, vamos ver Ah, Thais, pergunta interessante Thales, mestre, um dia falei que defesa contra a faca não existe E meu mestre mostrou uma, e eu continuo com a minha opinião Defesa contra a faca não existe Vamos lá Eu costumo dizer que não é defesa contra a faca É defesa contra ameaça com faca Defesa contra agressor armado com uma faca Thales, sim, existe o que fazer quando o cara parte com uma faca pra cima de você Sim, existe defesa contra ameaça com faca Porém, contudo, entretanto, todavia Deixa eu tirar aqui Cadê a sua pergunta? Eita, perdi Eu vou responder aqui de novo, Thales, eu perdi a sua pergunta aqui Vamos lá Pessoal, Thales está dizendo que não existe Ele está afirmando que não existe defesa contra a faca Vamos conceituar e entender sobre esse assunto Sim, existe defesa contra agressor armado com faca Sim, existe defesa contra uma ameaça Que porta, que utiliza uma faca pra te atacar Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, apesar As pessoas fantasiam demais O cara pensa assim Tá vindo uma facada Eu vou pegar o braço dele Vou rodar, rodar, rodar Vou fazer coisa mirabolante e vou jogar o cara longe Cuidado, não é por aí Você tem que entender que a lâmina Para falarmos sobre como se defender contra uma lâmina Temos que entender como funciona uma lâmina Qual é a vantagem de uma lâmina A lâmina tem duas grandes vantagens A primeira Ela é extremamente agressiva Você consegue infringir grandes danos no inimigo Com pouco esforço Basta você estocar Já vai causar um estrago grande Basta você cortar Vai trazer um estrago enorme E uma outra vantagem absurda É que é um instrumento leve Ou seja, você consegue fazer as coisas rápidas Você consegue ter movimentos rápidos com a lâmina Então, é algo que machuca muito E é rápido Então, por isso é tão difícil falar em defesa Contra situações armadas com lâmina Mas o que fazer então, Wesley? Ah, o cara puxa uma lâmina pra mim E eu... Ai, defesa contra faca não existe Então, me mata Eu vou dormir aqui Me mate Ah, eu me rendo Me mata Não é assim que funciona Você vai lutar pela sua vida Até o último segundo Você vai lutar pela sua vida Enquanto você tiver chance De sobreviver O que tá ferrando as pessoas É que tem um monte de gente Ensinando babaquice na internet O cara começa Pega a faca Pega na lâmina Quebra Torce Aí o cara vai se ferrar Porque é um instrumento que machuca É um instrumento rápido Então você não tem tempo a perder Não dá pra você fazer vários movimentos Ao mesmo tempo Quando o cara vem te dar uma facada Você tem que ser o mais bruto Simples E rápido possível Então entenda Você tem distância Você vai correr, cara Correr de um cara com uma faca É defesa contra um agressor armado com faca Sim Correr Fugir É lutar Você sabia que fugir do combate É uma forma de lutar? Você bateu em retirada? A fuga ruim É aquela fuga que você congela Aí sai o espírito O corpo fica lá Congelado Essa é a verdadeira fuga Agora você correr É luta Você tá lutando pela sua vida Não tem como correr Você pega uma cadeira O cara tá com uma cadeira Você tá com uma faca O cara tá com uma faca Você tá com uma cadeira Você vai de igual pra igual Vai criar distância Vai ter bloqueios Mas Wesley Eu tô dizendo Quando o cara tá desarmado E o outro tem uma lâmina Eu não tenho o que fazer Tenho o que fazer sim Estatisticamente nós sabemos Que os ângulos Diagonais De cima pra baixo De baixo pra cima Movimentos semicirculares São quase a totalidade Dos golpes usados na rua Pega aí Vídeos reais De briga de rua O cara usando faca Brigas de faca Você vai ver que A imensa maioria Eu nunca encontrei um vídeo Que os caras Fossem especialistas em faca Quase sempre É o cara leigo Na raiva No ódio Na fúria Partindo pra cima Do outro Com uma faca Esses caras Matam do mesmo jeito Também matam Se acertar a facada Também mata Mas Existe um padrão De ataques Quando o cara Tá sob fúria O que você tem que fazer Primeira coisa Evitar tentar Adivinhar movimento E pegar Entender que Pra cada movimento Que você fizer Ele também vai dar Uma outra facada Então o cara Dá uma facada Você faz um bloqueio Quando você fizer Quando você fizer Um bloqueio Ele puxa a faca Pra baixo Ele te dá outra Você tem que entender Que você tem que Focar toda Sua concentração No ponto quente Na ameaça E você tem que Se defender Cara Wesley Eu não vou levar Nenhum corte Vai Provavelmente sim Outra mentira Que as pessoas inventam É que Você defende 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 E ninguém fala Pro aluno Que tem uma grande chance De ele se Cortar sim Existe uma grande chance De eu fazer Essa defesa de faca Aqui E fazer o bloqueio E a ponta da faca Pegar aqui no meu braço Pegar no meu ombro Existe uma grande chance De isso acontecer O cara vai tentar Me dar duas Três facadas rápido Tô fazendo o bloqueio Lá Pra criar distância E correr Pra bater Mas tem chance sim E grande De eu me cortar A questão é Que não seja um corte Extremamente Extremamente violento Não seja letal Então Um corte aqui no meu braço Eu consigo continuar lutando E salvar a minha vida Agora Um corte na garganta Já era Na cabeça Já era Então é importante Vocês entenderem Que sim Existe Defesa contra Agressor armado Com uma lambra Sim É fácil Não Não é fácil Mas tem vários casos De pessoas Que se defenderam De alguém armado Com uma faca Muitos casos Muitos casos Então A gente não pode ser Extremista ao ponto De dizer É fácil E dá certo Não Não existe defesa Cara Tem o que se tentar A vantagem educar Sim Ele está na vantagem Absoluta Ele está naquela vantagem Absoluta Mas você tem que ter Tanta técnica Noção de espaço Escaneamento Repetição Que você passa A estar Numa vantagem Relativa Que é aquela vantagem Que embora você Seja o cara Que não tem a faca Mas é o cara Que tem a maior Técnica A maior Vontade Agressividade E você consegue Pela sua Superioridade Relativa Bater um cara Derrubar um cara Vencer um cara Armado com uma lambra Cara Existe defesa sim Mas não vai ser fácil Jamais Muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti